Começo a pegar o arpejo e falar, ah, pô, isso dá um arpejo. Então isso tá aqui, ó. Né? Eu não me atento só... Ah, eu só sei um pedacinho. Eu vou deixando ele mais completo na minha mão, ó. E eu faço aqui, ó. Mesma coisa, ó. Ó, correto. Eu já prefiro modificar a digitação em vez de fazer, né? Eu já prefiro fazer assim, ó. Eu faço aqui, ó. Daí acaba ficando mais fácil, né, ó. É a mesma coisa, vou fazer assim, ó. Você tá aqui doidão, né? Tá aqui doidão, ó. A pegada já... Você vai juntando as coisas, hein?